Música Eu vou filmar que é a cidade de Ribeirão, aqui no estado do Pernambuco Música Já no postinho aí, esse posto é louco É mais É Ainda bem assim andava Pista quebrada aí Música 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 Abel comprou, Abel comprou, não comprou, não foi? Tá gelo, olha a marinha O que? Rapomunha Ah, mas tá rapoa? Oi Não deu risco do dia agora Oi, a gente não sabe pra mim também não, mas não é com a gente que vai não Ah, é não Isso não é? É, né? Peraí que vai lá entre que, e sempre Vai É que você tá falando para a rua que você está falando Ah, é só isto É, né? É que você tá falando entre que é isso O que é? É... Está lendo O que é isso? Ribeirão, primeiro a gente passava por dentro aí, na cidade, por aqui vai para Cortez, eu trazia K1, ficava aqui, K1, aí vai para Cortez, olha aí Carreguei muito lá, Barra do Guabiraba Cheguei lá, já conhecia o lugar, olha aí Tá dos cor, cabelo, isso aqui eu conheço, tá É, é aberto, de que ele veio mais eu Já pararam em Cortez, né? Você nasceu em Corteve? Eu não sei não Eu foi, eu nasci na sola Eu conheci o meu Fê Dei Juá Eu vejo um Fê Dei Juá Tomazão Liberão A favela de 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 liberão No ponto de parada Eu parava aqui toda vez Quando eu vinha Quando eu vinha carregada Eu parava aqui Eu parava aqui porque não achapava ninguém Estou com som danado Eu parava aqui Vai se descer? Parou Perdiu Vai Tiago para ir lá se estiver lá Vai comprar Perdiu 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 Oi? Perdiu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Campo frio. Aí eu fos fiscais de Alagoa, hein? Vamos lá. Foi da Pantanilha e Alagoa. Alagoa está em grande, né? Vamos lá. Agora é grande para a gente atravessar. Foi. Três carros que a gente atravessa é grande, né? É grande para a gente atravessar. Agora é grande para a gente atravessar. 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 É grande para a gente atravessar.